O que você tem preparado para quem você é? Quantos ainda vão perder a salvação? Quantos ainda vão perder a salvação a vida etária por não acreditar em Jesus Cristo? Nesse Jesus aqui, aquele que acredita no que diz a Escritura Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo Abra o teu coração e peça para os filhos que são teclados Se arrependa dos seus pecados Bem-aventurado que eles que lavam suas vestes, o sangue do mordeiro Para que tenham direito à árvore da vida e possam estar na cidade santa pelas forças Jesus morreu Mas ele está vivo pelos séculos e séculos e vai voltar O mundo não acredita nisso Essa mensagem está destruída da maioria das igrejas hoje Porque quando Jesus voltasse, ele falou que a própria igreja está desciada da fé A própria igreja, quando ele voltasse, estaria desciada da fé por causa do amor ao dinheiro É isso que a gente está vendo As promessias se cumprindo Leia a Bíblia O Espírito Santo que ensina esse livro Não corra atrás de apóstolos, não tem mais Foi só aquele que ele sentiu Não corra atrás de profetas, não tem mais Os profetas estão aqui Para de correr atrás desse mundo evangélico louco Que está por aí Para de correr atrás da mentira Jesus entrou em dois ou três Eles são bem grandes Jesus está entrando na tua casa e entrando no teu corpo